Acredito que a frustração que você colocou aqui são as suas frustrações enquanto tutor em relação à reatividade do seu cão, né? Isso é muito comum, porque a reatividade, ela é como viver assim, o tutor que tem que lidar com o cão reativo é como ter uma unha encravada. Então aquilo tá ali te machucando, martelando, aquilo tá pulsando, né? Toda hora, todo dia, todo passeio você tem contato com o problema do seu cachorro, né? Ou quando é uma reatividade com pessoas, você tem na hora que você tá imersa naquela situação. Então por isso que eu considero tão essencial que o tutor de um cão reativo, ele tem acompanhamento, é por isso que eu só trabalho a reatividade dentro de mentoria. Eu não fiz um curso sobre isso, eu não fiz uma assinatura, porque eu entendo que eu preciso muito cuidar do emocional do meu aluno. Ajudar ele a superar o próprio processo, né? De tirar o meu aluno de um estágio caótico, pra ele poder começar a se desenvolver, né? Aprender a entender, a lidar e ajudar o próprio cão, porque o cão reativo ele tá precisando de ajuda, de correção, tô sempre falando isso. Então o próprio processo dessa moldagem comportamental do tutor, do aluno, meu aluno na mentoria, ela precisa ser feita com muita atenção e muito pelas bordas, porque ali existem muitas feridas emocionais, muito cansaço, muita exaustão. Eu tenho um exercício, inclusive eu acabei de passar ele hoje pros meus alunos, que é um exercício onde eu trabalho a mudança de mentalidade, pra que eles entendam as pequenas vitórias. Essas pequenas vitórias a um olho, a um alto olhar exigente, a uma expectativa muitas vezes irreal de achar que você já vai ter a transformação inteira ali de um passeio, por exemplo, perfeito já no início, né? Até porque a internet prega muito isso, né? Você aparece ali um cão explodindo e daqui a pouco aparece um cão super calmo, mas a qual custo pro cachorro ter feito essa transformação tão rápida? E ela foi uma transformação à base de emoção ou ela foi uma transformação à base de forçar, de abuso muitas vezes no treino, né? Pro cão tá ali naquele contexto que ele, no fundo, não tá preparado. Até falei isso na aula de terça-feira. Mas trazer o meu aluno pra uma expectativa real sobre a necessidade de passo após passo, também é algo que esse tutor cansado e frustrado precisa. Então, ajudá-lo a enxergar. Às vezes coisas que parecem pequenas, porque ele tá com uma expectativa muito alta e rápida, são muito grandes se a gente partir do ponto de vista do cão, que já tá apresentando melhor ali. Então, hora que, por exemplo, o tutor começa ali a já... Ah, poxa, hoje o meu cachorro que sempre que avistava outro cão ficava extremamente descontrolado, hoje ele já... a gente encontrou cinco e três a gente... ele já não reagiu. Então, começar a entender que isso já é muita coisa. E a partir do momento que você começa a aprender, o cachorro responde muito rápido. Porque boa parte do que um cão tá reagindo é falta de habilidade do tutor. E é por isso que quem precisa de treinamento e de mentoria é o tutor. Aí a gente lida com as nossas frustrações, a gente vai aprender o que realmente, né, você... Será que você precisava estar frustrado? Ou é só porque você não tá sabendo fazer? E aí não tem como o teu cachorro responder melhor. A partir do momento que você tem ali um passo a passo, um planejamento, né, você começa a ver que o seu cão responde muito rápido aquilo. Então, se lidar com frustração é algo muito presente na vida de todo tutor de cão reativo, que está em processo, né, de reatividade. E eu espero ter ajudado com essa sequência de stories.